Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Muito bem! Sempre que eu estou dando aula, eu gosto, já faço isso há muito tempo, de deixar do lado do meu notebook um bloquinho de notas, assim como esse, porque sempre vem uma ideia para um vídeo. O que, para mim e para muitos dos meus colegas, pode parecer muito normal, o corriqueiro é trivial, para o estudante não é, para o aluno não é. Afinal de contas, tem alguns momentos que a gente deve pensar que, poxa, faz 40 anos que eu toco trompete, pouco mais de 40 anos que eu toco trompete, e que eu estudo para valer mesmo, desde os 17 anos, então, estudando trompete para valer, mais ou menos uns 33 anos. Então, é bastante tempo pesquisando, é bastante tempo correndo atrás. Muitos de vocês que me acompanham, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, ah, falar nisso, se você não me segue no Instagram, é muito fácil, é só clicar lá e me seguir, tá? Você vai ter acesso a bastante material bacana lá. Bom, então, bastante gente que me segue lá também sabe da coleção de discos que eu tenho, né? Sabe da coleção de CDs, sabe que eu tenho bastante livro de trompete, bastante método de trompete, enfim. E tudo isso veio com os anos, né? Os anos me trouxeram nisso. Lógico que teve muito investimento, teve muito dinheiro gasto nisso aí, dinheiro investido, não é dinheiro gasto, tá, pessoal? Mas, então, tem bastante coisa lá, que... Bastante informação, muita coisa que eu li, muita coisa que eu pedi para traduzir, muita coisa que eu mesmo fui traduzindo aqui, muita coisa que eu e alguns colegas, a gente, nós nos juntávamos e pagávamos para alguém fazer uma tradução mais decente, vamos dizer assim, né? Então, a gente acaba guardando aqui no nosso HD muita informação, muita informação, né? Mas, mesmo assim, eu gosto de manter o meu bloquinho de notas aqui, porque o aluno, às vezes, faz uma pergunta interessante, às vezes não é uma pergunta, às vezes é um questionamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu estava, esses dias, né, dando aula para um aluno, um aluno já experiente, né? Um aluno que já toca razoavelmente bem, né? Bem estudioso, né? E aí a gente estava fazendo um determinado exercício e eu falei para ele, olha, agora você vai fazer esse exercício numa velocidade bem mais lenta, né? Vamos, eu vou dar o exemplo aqui, ele estava fazendo um exercício a mais ou menos semínima igual a 92, né? E seria isso aqui, mais ou menos, só para ilustrar para vocês, né? Vamos lá, semínima 92, né? Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí eu falei para ele, olha, agora você vai fazer esse exercício a 58. Nossa, e ele assustou, ele assustou, né? Vamos pôr 58 só para a gente sentir o drama aqui. 58, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ele não aguentou e falou assim, nossa, professor, quer dizer então que eu regredi, né? E eu percebi que ele ficou um pouco incomodado, vamos dizer assim, porque realmente, né? O aluno que está no pique, o aluno que está estudando, que está fazendo as coisas, ele quer a cada aula, ele quer a cada dia avançar e avançar mais. E quando a gente faz uma coisa dessa, e ele não tem o conhecimento do porquê fazer isso, lógico que vai gerar aquela frustração, aquela dúvida. E aí é que tá, pessoal, aí é que vai entrar o X da questão. Não é nada disso, não é regredir. O que vocês têm que entender, vocês que me acompanham há mais tempo, né? E eu tenho certeza que muitos já conseguiram pegar aí o fio da manhã, é que pra gente tocar bem o instrumento, pra gente realmente ter consciência daquilo que está tocando, ter consciência rítmica, é importante a gente praticar de forma minuciosa. Quanto mais lento a gente praticar um exercício, mais nós vamos ganhar com isso, tá? Mais áreas nós vamos abranger, no que diz respeito a tocar trompete, mais áreas nós vamos abranger. Por exemplo, se você toca um exercício muito lento, lento, você de cara já trabalha uma coisa que é super, mega importante para o trompetista, que é a resistência. Tudo que você toca lento, acaba forçando mais a sua musculatura, o seu corpo. E tudo que força mais, com o devido descanso, você volta mais forte. Então, vejam vocês, que coisa interessante, que sugestão simples, mas respondam aí nos comentários. Você já pensou alguma vez sobre isso? Você já pensou que tocar lento, além de te levar para uma condição de bastante concentração, de bastante foco, melhorar a sua respiração, pode ajudar na sua resistência também? Sendo assim, você vai evitar fazer muito exercício calistênico, exercício para resistência, que não tem necessidade de fazer. Então, quando um professor te der um conselho, siga o conselho. Se você confia nesse professor, siga o conselho, porque eu tenho certeza que você vai tirar o que é de melhor nisso aí. Tá legal? Então é isso, pessoal. Olha, se você gostou desse conteúdo e quiser apoiar o canal, fique à vontade. Qualquer apoio será muito bem-vindo. Lembrar vocês também da nossa área de membros. Se você quer estudar trompete, se você quer evoluir, não tem condições de pagar por um professor ou de pagar por um curso, viajar até um conservatório, então, chegou a sua oportunidade. Clica aí no botão abaixo e se torne membro do canal e venha fazer parte da minha comunidade trompetística. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e, claro, de comentar. Um grande abraço, boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.